MÚSICA Sem mais delongas, a glória hoje é de vocês. Você capturou a Zona A. Os oponentes tomaram a Zona C. Zona B, capturada. Duas zonas são suas. MÚSICA 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 Zona C, capturada. Vocês estão no controle. Mostrem a eles o que isso significa. Deixemos os lobos descansarem. A caçada terminou. Os oponentes tomaram a Zona C. Zona A, capturada. Os oponentes tomaram a Zona B. Zona B, capturada. Duas zonas são suas. Zona C, capturada. O fogo está aceso. Encontrem suas presas e acabem com elas. Eles ficaram ainda mais para trás. Muito bem. A caçada terminou. Os oponentes tomaram a Zona C. Zona B, capturada. Zona A, capturada. Duas zonas são suas. Zona C, capturada. Vocês estão no controle. Mostrem a eles o que isso significa. O campo de batalha é de vocês. Acabem com isso. Estou encerrando. É isso. Vocês vão ser.